Oi gente, tudo bem com vocês né? Finalmente vim fazer o vídeo comparando São Paulo com Goiânia. Qual será que é melhor? Lembrando pessoal que a minha opinião é pessoal né, cada um tem a sua, então se você gosta mais de São Paulo, se você gosta mais de Goiânia, é a sua opinião né. Vim passar para vocês o que eu achei, eu fiz algumas anotações aqui, umas colinhas né, várias. Ah, estou com essa tiarinha aqui da loja, eu estava fazendo um vlog aqui para vocês também, essa semana está tendo vídeo todos os dias aqui no canal, então se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo tá, nesse botão vermelho, ativa o sininho das notificações né, para não perder nenhum vídeo. Então bora para o vídeo né, gente eu acho que eu vou começar com os pontos positivos, vamos começar com os pontos positivos de Goiânia né, vou riscando aqui só para eu ter uma noção né. O primeiro ponto positivo de Goiânia, gente, é lá é mais fácil de andar, as coisas são mais perto uma da outra né, então não é igual São Paulo que tudo é longe, tudo você tem que andar, andar, andar e parece que nunca chega né. E consequentemente é mais fácil de se perder, mas como se diz, quem tem boca vai a Roma né. Eu sou acostumada a ir para São Paulo, mas até hoje, às vezes eu ando tanto, que eu vou tão longe, que eu tenho que chegar no lugar e perguntar, onde que eu estou, como que eu volto né, da galeria da Pajé, que é onde meu ônibus fica estacionado, e já em Goiânia não, as ruas tem um número certinho né, e é tudo seguidinho assim, uma depois da outra. E isso é muito bom né, ser mais fácil assim para andar, principalmente para quem está indo a primeira vez né, para mim foi assim, tranquilo, super tranquilo para andar lá, não tive que pedir informação, fui achando tudo né, facilmente, tinha até uma t-shirteria, uma loja de t-shirt que eu já queria ir, e eu já tinha o endereço anotado, então eu achei o endereço sem ter que perguntar a ninguém. O segundo ponto positivo, as calças jeans, o jeans com certeza é melhor, assim, não tem nem como comparar, tanto a qualidade quanto o preço, o preço é muito bom de Goiânia, a qualidade do jeans é muito boa, e então compensa. Calça gente, tá bom? Porque os shorts eu não gostei, mas calma, calma lá né. Então assim, as calças, vocês sabem, eu fiz o vlog, o vídeo aqui mostrando as novidades, eu trouxe calça para vender de 50 reais aqui na loja, 50 à vista, 55 no cartão, tem 5 reais de acréscimo né, então vocês imaginam o valor que eu paguei, e é um jeans muito bom viu. O terceiro ponto, ainda sobre as t-shirts, são mais bonitas e o preço é melhor, e a qualidade também é melhor, as t-shirts né, é, no meu caso aqui, pra mim, eu moro no interior de Minas, então Goiânia é mais perto, e fica, a passagem fica mais barata né, por ser mais perto, é, eu paguei 130 na passagem, chegando lá, tem o café da manhã, pra quem fica no shopping lá, que é o shopping, ai fugiu o nome gente, fugiu totalmente, mega moda parque, já tem o café da manhã, pra, pra gente tomar, então, eu economizei bastante, é, depois eu ouvi falando os valores certinho, quanto que eu gastei, mas não ficou caro não. Então, é, o quinto ponto, positivo né, é, é, é muito bom pra quem vende moda evangélica, tem muita opção, e já em São Paulo não tem né, tanta opção, o que não é meu caso aqui na loja, mas eu tô falando pra você aí que vende, eu achei Goiânia melhor, minha opinião também gente, tá, nada contra quem prefere São Paulo pra moda evangélica, mas eu não acho que tem tanta opção em São Paulo, Goiânia tem mais opção de moda evangélica. É, moda infantil também é melhor, São Paulo, São Paulo, Goiânia é melhor a moda infantil, eu achei que tem bem mais opção, tanto pra menino quanto pra menina, e, eu achei o preço muito bom, e a qualidade também das peças infantis melhor. E a, e, o sétimo, acho que tá no sétimo ponto, me perdi aqui, mas enfim, o sétimo ponto positivo é que a viagem é menos cansativa, no meu caso aqui também. É, a gente chegou lá muito rápido, mas a viagem é durante a noite. Pra São Paulo, eu pego durante o dia, né, e vai até de madrugada. Como a viagem é durante a noite, eu achei menos cansativo e é mais perto, né, então, por esse motivo também, é bem menos cansativo. Agora, vamos para os pontos negativos. Eu espero que esse vídeo não cause discórdia, espero que vocês entendam que é a minha opinião, né, eu vim contar pra vocês aqui, e sejam gentis nos comentários, por favor, tá? O primeiro ponto negativo de Goiânia é mais caro, realmente é mais caro, as minhas amigas, colegas de loja já tinham me avisado, que era mais caro, mas eu precisava ir, gente, porque isso tava na minha cabeça, sabe? Quando eu coloco um treino na cabeça, ninguém tira. Eu coloquei que eu tinha que ir conhecer Goiânia, que eu tinha que tirar isso de mente, né, e eu fui. Fui com a cara e com a coragem, né, foi bem tranquilo, a viagem bem mais tranquila do que pra São Paulo. É mais caro, não tem tanta modinha, como eu vendo muita modinha aqui, então é um ponto, assim, bem negativo, né? E as que tem, as modinhas que tem, são mais caras. Vou dar um exemplo. As saias de tule, que eu trouxe pro carnaval. Se eu fosse trazer de Goiânia, a qualidade era inferior, a de São Paulo, a saia de tule, e tava o dobro do preço. Então, se eu fosse trazer as saias de tule pra vender aqui na loja, eu teria que vender, no mínimo, por 60 reais. E de São Paulo, eu trouxe as saias de tule por 30, 30 reais. Então, assim, bem no finalzinho da viagem, eu consegui achar um lugar que eu podia trazer a 30 reais, mas tinha só duas cores, que eram as últimas, e tava na promoção pela metade do preço, Então, eu consegui trazer duas peças só, a 30 reais. Então, vocês sabem o valor que eu paguei, né? Mas, assim, pra modinha, eu achei muito fraco, não gostei da qualidade, não gostei da moda em si, pra modinha. Deixa eu ver. O segundo ponto negativo de Goiânia, o short jeans, gente. Eu vendo aqui na loja de 50 reais os shorts de São Paulo. Sai super bem, é uma qualidade ok, e são bonitos. Os de Goiânia, eu não gostei, assim, eu não gostei mesmo, não é a cara da loja, não é a cara, carinha, assim, das minhas clientes. Enfim, eu achei feio, pra falar sinceramente. Eu achei bem feio os shorts de Goiânia, e por isso que eu não trouxe nenhum. E por isso que eu resolvi trazer as calças, porque as calças eu gostei, realmente. Terceiro ponto negativo. Na feirinha da madrugada em São Paulo, a gente costuma encontrar algumas coisas bem bonitas, né? E com preço bom. Já na feira de Goiânia, eu não gostei de nada, gente. Eu andei, assim, e um calor, um... É, tipo, tem uma lona, assim, por cima. Não sei se tem essa lona sempre. Mas tinha uma lona que tava muito quente, e o pessoal tava passando mal. Dentro dessa lona, passando. Eu mesma passei só uma vez, assim, e olhei, assim, bem feia as roupas mesmo. Eu não gostei, tá? É... Se você compra lá, tudo bem. Mas eu não achei a cara da loja, e não comprei nada nessa feirinha que tem lá. E achei as coisas também caras, que tinha o preço, assim, em algumas barraquinhas, né? São Paulo. A viagem é mais cansativa, a viagem fica mais cara. É mais longe pra mim. Porém, eu ainda prefiro São Paulo, porque eu consigo comprar uma variedade maior de peças. Coisas diferentes, peças bonitas, né? Por exemplo, eu consigo comprar vestido longo, macacão pantacu, macacão longo. Não comprei nada disso. Não sei se vocês perceberam no vídeo mostrando as novidades, né? Mas eu comprei bores, alguns bores, que tá saindo bem aqui na loja. Mas foi um achado, assim, eu tive que andar muito. Até nove e meia da manhã eu não tinha comprado nada. Eu comecei, as compras eram seis e quarenta da manhã, por aí. Então, bem complicado, viu? Mas, assim, quando eu encontrei as calças, a calça Destroid, que eu trouxe pra vender de oitenta, e hoje eu fiquei mais feliz, né? Porém, eu não tava tão triste, não, porque eu já tava conformada. Eu já fui com esse pensamento que, se eu achasse coisas legais, eu ia trazer. E se eu não achasse, tudo bem também. Porque eu ia tá tirando isso da minha cabeça, né? Essa vontade de conhecer o polo mesmo de vendas. E é muito bom, se você vende jeans, calça jeans, se você trabalha com jeans, vai pra Goiânia, vai conhecer que vale super a pena, tá? E entre Goiânia e São Paulo, eu fico com São Paulo, gente. Pretendo voltar pra Goiânia só pra buscar t-shirt e calça jeans. O restante e as outras peças é tudo em São Paulo mesmo, que eu vou continuar comprando. O bom seria se a gente tivesse dinheiro pra ir nos dois lugares sempre, né? Mas, geralmente, a gente tem pra ir só em um polo de vendas. Pelo menos é o que acontece aqui comigo, né? Pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o like aqui pra mim. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu venho responder também vocês, tá? E, mais uma vez, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, tá bom? E um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!